MÚSICA 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 Lá vem Moacir, lá vem Esporte O cruzamento, Marquinhos Gabriel colocado GOOOOOOOL É do Esporte Marquinhos Gabriel Com categoria Colocou no ângulo de Paulo Vitor Que olhou Marquinhos Gabriel faz o primeiro 1 pro Esporte 0 pro Flamengo Veja mais uma vez De novo o Flamengo com dificuldades na saída de jogo Moacir, livre Bateu pro gol e a bola caiu no pé esquerdo Do Marquinhos Gabriel Que com muita categoria Colocou no ângulo Nenhuma chance pro Paulo Vitor Veja mais uma vez Marquinhos Gabriel Esporte 1 Flamengo 0 Lédio Carmona Bela conclusão do Marquinhos Gabriel Olhou ainda a posição do Paulo Vitor Marcos Gonzalez ainda tentou chegar na cobertura Era da tarde Agora a origem do gol Um chutão do Magal Ronaldinho Boa bola Kleberson Wagner Love cara a cara Condição legal Olha o gol Gol É do Flamengo Wagner Love Já tinha perdido uma boa chance O artilheiro recebeu em condição legal Ficou cara a cara com o Magrão Wagner Love empata o jogo no Recife Veja aí o lançamento Kleberson viu Wagner Love livre Ed Carlos dava condição Wagner Love Tudo igual Esporte 1 Flamengo também 1 Agora ele não perdeu Ele se colocou muito bem Se ele dá uma passada a mais Ele fica impedido Ele segurou E o passe veio perfeito E dessa vez Como eu já disse Ele concluiu muito bem Esse é o Wagner Love Do Campeonato Carioca Até da Libertadores Quando ele resolviu os problemas do Flamengo Não conseguiu resolver todos E aí